E aí meus amigos, tranquilidade e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo já era pra eu ter gravado ontem, mas acabou não dando tempo. Eu vou fazer um react do pedido de desculpa do Marco dos Anjos. Pra ver o que ele fala, se eu realmente sinto verdade nas desculpas dele. Ao mesmo tempo, se ele realmente tá arrependido de algum ponto específico do que ele fez. Que ele também não fez a pior coisa do mundo, né? Vamos ser sinceros, né, cara? A galera aí tá pegando muito no pé do cara e eu também. Mas eu critico porque ele exagerou. A galera já quer acabar com a vida do cara. Porque o cara fez uma coisinha ali errada na vida como se ninguém fizesse, né? Quer dizer, o que ele fez foi errado. Não tô passando pano, não. Ele passou do ponto, por isso foi cancelado. E isso é legal. Mas o cara se pronunciou, vamos ver o que ele vai falar, tá ligado? Tem muita gente que também quer hype, sacou? Em cima da queda de um outro youtuber, de um colega de trabalho. E isso aí eu já não curto muito, sabe? Eu acho meio que imoral, sacou? Meio desumano. Só colocar o fone de ouvido aqui. Câmbio, mei dei, mei dei. Alguém não escuta? Alguém não escuta? Se você quer começar esse react aqui junto comigo agora, já assenta o dedo no like. Pra ajudar a esses reacts viajarem pelo YouTube e terem mais acessos. 3, 2, 1, foi. Como é que vocês não estão acostumados a me ver pra falar sobre o vídeo que foi publicado no meu canal Marco dos Anjos, sobre o artista MC Kevin. O vídeo foi publicado logo após as primeiras notícias que haviam saído na internet sobre o acontecido e o seu nome havia sido um dos nomes mais comentados naquele presente momento e a notícia chegou até a gente e a gente gravou esse vídeo. E assim, automáticamente... A gente? Tem uma produtora, uma produção aí dos vídeos? A gente teve uma ação precipitada sobre o conteúdo que foi publicado e eu quero dizer pra vocês... Questões precipitadas, Marco dos Anjos, você tem em todo vídeo, velho. É todo vídeo você usando alguma coisa pra dar um clickbait, sacou? E não necessariamente expondo os fatos com mais cautela. Que nem o Thiago dos Santos e o Rafael Walter fazem. Eles são mais cautelosos que você. Eu reconheço meu erro sobre isso e sobre tudo que aconteceu. O erro, ele serviu de uma forma muito grande pra um aprendizado. O canal, ele sempre teve essa ideia de trazer vídeos com rapidez e fluidez e isso automaticamente já dá pra entender que tem muita gente por trás. Não é só porque o canal leva o meu nome que é só eu que faço esse trampo por trás em relação a criar esse conteúdo de forma rápida. Até porque se fosse só eu, eu não conseguiria trazer rápido assim os vídeos. E eu queria pedir... O quê? Pegar o celular, ler uma notícia e dizer pra todo mundo... Seguir, se inscrever no seu canal e seguir o seu Instagram? Essa... Você precisa de uma equipe pra isso. Eu entendo que é difícil de trabalhar sozinho aqui, mas os seus vídeos não são aquelas coisas que possa dizer, né? Que é de muito trabalho pra produzir. Mais firmeza. Desculpas a todos que se sentiram incomodados com a situação e sobre o conteúdo que foi publicado. Eu aprendi muito com essa situação e até tirei um tempo pra me refletir sobre o porquê de toda essa situação que tá acontecendo. Acho que esse é o momento de uma nova mudança, entendeu? Em relação a tudo que já foi publicado na internet, sobre o meu nome, sobre também o meu conteúdo que é publicado. E as pessoas acham que só porque às vezes a gente tem milhares de seguidores atrelados ao nosso nome, a gente sempre vai acertar. Mas eu acho que a parte essencial de quando acontece uma situação como essa é parar e refletir e reconhecer que a gente errou. E eu reconheço isso de uma forma livre e espontânea. Eu precisei pensar e ficar um pouco off de rede social pra pensar sobre tudo que aconteceu. Eram vários comentários para as pessoas falando sobre o assunto e esse foi o momento no qual eu decidi ficar na minha, me resguardar e entender tudo o que tava acontecendo e reconhecer que o erro veio da minha parte e que o mesmo não devia ter acontecido. Então, aqui é o momento de falar pra vocês que eu tô em busca de uma mudança e essa mudança já tá acontecendo, seja ela por fora... Mas, meu Deus, cara, parece um robô, viado. Mudança, reflexão. Caralho, velho. Que porra é essa, Marco dos Anjos? Por que você não fala igual um ser humano, mano? Que se a robô... Por que você não pega e não fala, ó... Aquela thumb, sabe o que que aconteceu? Eu dei uma exagerada ali pra gerar o clickbait, gerar uma graninha assim e eu passando a notícia, sabe? E eu também, mano, errei começar a divulgar meus bagulhos no meio de uma notícia de uma morte. Pô, fui cuzão pra caralho, tá ligado? Depois eu mudei minha thumb, mas mesmo assim não tava boa ainda. Ficou muito chamativa e eu afirmei que o cara morreu. Eu acho que realmente fui cuzão naquela parte. Isso é uma desculpa de homem, porra! ...também por dentro, em relação a tudo que já foi publicado na internet sobre o meu nome e também sobre o meu conteúdo que eu publiquei. E é o momento de se repensar sobre o que deve ser postado na internet. Que novo, ele tá falando isso. ...temos responsabilidades a partir do momento que a gente publica as coisas aqui. O ser humano erra e automaticamente aprende com os erros. Mas nós, como influenciadores, temos uma responsabilidade muito maior porque o nosso conteúdo pode chegar a vários outros patamares. Assim que ele é publicado na internet, ele pode ser viralizado e conter visualizações por todos os lados, onde a gente menos imagina. Então, através desse momento, e que eu fiquei mais em off, fiquei mais na minha, pra repensar sobre essa situação e tudo que aconteceu. E eu quero dizer pra vocês que eu aprendi muito com isso. Meu Deus, velho! De uma forma grandiosa e que é necessário uma mudança em relação a tudo que aconteceu. E esse vídeo, ele não tem o intuito nenhum de gerar visualizações ou algo do tipo. Esse vídeo, na verdade, é uma explicação sobre toda essa situação que aconteceu na internet sobre o meu nome, Marco dos Anjos. E eu quero que vocês saibam que essa mudança, ela é existente, seja ela de forma interna quanto também externa. E que muita coisa relacionada a isso não vai acontecer de forma alguma mais. Então, que vocês possam ter compreendido o que eu tentei passar pra vocês aqui. Parece que tem alguém com uma mão na bunda dele ali, fazendo ele falar. Ah, velho, Marcão, sabe que eu não tenho tanta coisa contra você, não. Eu não vou muito com a tua fuça como um youtuber aí, porque eu não gosto do seu conteúdo, mas eu não gosto das pessoas te massacrando também, porque eu acho que elas também querem surfar. Ah, mas que desculpa foi essa, mano? Que agititude de moleque? Ah, eu vou estar repensando. A nossa equipe errou. Ah, velho, fala que nem um ser humano, porra. Tô vendo, sincero pra caralho. E que eu quero que vocês saibam que eu reconheço o meu erro sobre tudo que aconteceu. E muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Eu quero que você saiba que é muito mais do que um vídeo. É as palavras mais sinceras que eu pude dar pra vocês aqui nesse momento sobre a situação que aconteceu. Que foi o momento de eu aprender muito com a situação, reconhecer o meu erro também. sobre isso. Então, muito obrigado a todos. Ah, velho, vai tomar no cu. Puta que pariu, velho. Falsão, mano. Não curti. Nossa, eu não curti nem um pouco, velho. Meu Deus do céu, o cara parece um robô, velho, falando. Parece um político falando. Por que que não foi sincero totalmente falando? Olha, aquela thumb realmente errei. Eu quis colocar aquela thumb do cara subindo ali, porque ia gerar uma graninha ali e tal. Mas aí eu achei subabaquista na minha parte. Vou mudar meu conteúdo. Vou fazer uns bagulho mais sério, porque eu tenho ferrado com a vida de vários MCs aí, com os fake news e tal. Por que que não fala assim, velho? Por que que não fala igual gente? Na moral, agora eu vou dizer uma coisa pra vocês também. A parte de derrubarem o Instagram dele, que eu tô vendo aqui, que tava escrito aqui, isso daí é coisa de babaca. Isso daí é um crime feito pelo Instagram. Porque isso é corte, é quebra de contrato. O que o cara fez pra ter o seu Insta derrubado? Fez algo errado no YouTube, não no Instagram. Cara, vacilo, ficar denunciando a conta do cara, porque você não curtiu o que ele fez no YouTube. Denunciando outra plataforma dele. Isso é pai, é contra os meus valores, contra os meus ideais. Isso foi errado. Mas eu quero saber sua opinião, deixa nos comentários aí, beleza? Se inscreve no canal. Esse aqui é um canal de opinião barra react. Eu gosto de passar uma visão pra vocês, vocês jovens, fazer vocês pensarem, entendeu? Eu não sou o cara mais verdadeiro. Quer dizer, verdadeiro eu até sou. Mas eu não sou o cara que tem a verdade em cada palavra. Eu não tenho o dom de tudo que eu falar ser absoluto. Mas sim, eu sou um cara que passa uma visão. Eu sou um cara verdadeiro que eu acho que você vai gostar de acompanhar. Então é isso, mano. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de me seguir no Facebook, que está aqui na descrição. Tô sempre lá publicando as coisas que eu gosto. Mostrando minha filosofia pessoal. Vocês vão gostar de me acompanhar. Sem neurose, no combate com o estresse. Vem comigo, suba o nível. Fique mestre, cheguei roubando a cena. Não parei, experimentei, mudei tamanho da fortaleza. Marasmo não é rotina de caminho. Me diz aí, tu tá afim de morrer sozinho? Senta, vem com a puta, fuma, cheira, tanto faz. No estilo Scarface, meu pô, a pegada é mais sagaz. E aí, eu vou te dar um vídeo. E aí, eu vou te dar um vídeo. E aí, eu vou te dar um vídeo.